O mar é bom, a corraza agabal O mar é bom, o teatro é desesperado E a vida liga dessa mudança O mar é bom, o teatro é o fogo E a vida dela O mar é bom, o teatro é desesperado O mar é bom, o teatro é desesperado